Alô turma, grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Boletim Aver nessa terça-feira dia 23 de fevereiro de 2021 e a diretoria do Vasco finalmente se manifestou depois da tragédia do último domingo do descenso virtual do Vasco, a direção do Vasco hoje expediu através do site do clube uma nota dando alguma satisfação dos fatos de ontem da reunião do presidente Jorge Salgado com todos os vice-presidentes, também com o CEO do clube Luiz Melo e com o diretor executivo Alexandre Pássaro, vai acontecer uma reunião amanhã com todos os presidentes de poderes do Vasco e na sexta-feira está marcada a entrevista coletiva híbrida, seja presencial ou online com o presidente do clube, vamos então primeiro ver e ouvir a nota e já já a gente traz mais informações. Jorge Salgado se reunirá com presidentes de poder nesta quarta-feira. O presidente Jorge Salgado iniciou nesta segunda-feira uma série de reuniões institucionais com tomadores de decisões de todas as áreas do Vasco da Gama para avaliação de cenários futuros para o clube. Além de questões relacionadas à possível nova realidade financeira do clube na série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, na reunião da diretoria administrativa foram discutidas questões jurídicas relacionadas à cobrança dos áudios e imagens do VAR da partida Vasco da Gama Internacional, válida pela trigésima sexta rodada do Brasileirão. Depois da reunião da última segunda-feira com seus vice-presidentes, CEO e diretor executivo de futebol do clube, nesta quarta-feira o presidente e seus VP gerais receberão em São Januário os presidentes e vice-presidentes dos poderes do clube, Conselho Deliberativo, Conselho de Beneméritos, Conselho Fiscal e Assembleia Geral. Na pauta estarão a apresentação e avaliação dos cenários que o Vasco da Gama poderá enfrentar nesse ano de 2021, além das decisões a serem tomadas já a partir do encerramento do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, quando o mandatório atenderá a imprensa em entrevista coletiva híbrida, online e presencial também em São Januário. Até o início dessa tarde, o clube não havia recebido ainda as imagens e o áudio do VAR, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e mobilizou seu corpo jurídico para acionar o STJD, bem como a Confederação Brasileira de Futebol demandando o cumprimento imediato da referida decisão. Esse material será utilizado pelo clube na instrução do processo de impugnação da partida Vasco Internacional, hora em curso no tribunal. A coletiva foi marcada para sexta-feira porque quer se esperar o término do Campeonato Brasileiro. Claro que a chance do Vasco é uma em um milhão. O Goiás vem para cá, mas o Vasco não vai conseguir tirar, muito difícil, uma diferença de 11 gols, porque teria que esperar também uma derrota do Fortaleza. Se o Fortaleza perdesse de 1 a 0, seria aí um saldo de 11 que o Vasco teria que tirar. Então, já fica muito complicado. Tanto é que na nota deixa-se claro que houve uma cobrança ao departamento jurídico do clube para poder cobrar do STJD e também da CBF os áudios e também as imagens do lance que causou toda essa celeuma no domingo retrasado Vasco Internacional, o gol que não teria sido legal de Rodrigo Dourado. O VAR acabou dando problema e não conseguiu fazer a medição para saber se o jogador estava impedido ou não. O Vasco vai continuar nisso. O STJD deu abertura ao Vasco e há essa expectativa, há essa esperança. Mas já se planeja, você viu pela nota, tudo aquilo para a Série B, que é uma Série B difícil, é uma Série B que vai ter competidores de um nível maior, talvez a Série B mais competitiva de todos os tempos, mas também uma condição financeira abaixo. Mas todos estão em mesmo patamar, digamos assim. Ninguém na Série B vai ter algum tipo de benesse. Todos os clubes vão estar prejudicados. Mas o Vasco tem que se organizar e isso vai ser colocado. Provavelmente muitos cortes vão acontecer no departamento de futebol, no elenco, também no clube, redução de funcionários, porque agora é dar jeito. É poder pisar aonde se pode. Mas sexta-feira também há uma expectativa quanto à definição do novo treinador ou não. Porque é aqui algo apenas por observação. Se Vanderlei Luxemburgo não fosse ser escolhido como treinador do Vasco, será que ele seria mantido para quinta-feira? Será que acabar o jogo de quinta-feira e demiti-lo, não renovar o contrato, será que de alguma forma também não seria deselegante? Me lembro da entrevista dada aqui no canal Atenção Vascaínos pelo presidente João Assalgado e na ocasião, quando perguntado se o Vanderlei ia ficar, porque queria ficar por dois anos, ele deixou bem claro que se o Vanderlei quiser sentar e ficar e permanecer, ele aceitaria. Mas naquela ocasião o Vasco ainda tinha chances de permanecer na Série A. Será que agora vai ter o mesmo pensamento? Vanderlei Luxemburgo já deixou claro, depois do jogo contra o Corinthians, que está aberto para ficar, quer ficar, quer ajudar o Vasco nessa reconstrução. Será que é o técnico que tem esse perfil? A comissão técnica, tanto Maurício Compertino como Antônio Carlos Mello, ainda não foram comunicados. O time está treinando agora de tarde, voltou agora de tarde e, aliás, é uma grande dúvida que time vai a campo na quinta-feira. É até estranho e surreal. Você vai conseguir botar um time motivado para jogar um jogo que ainda tem uma chance de uma em um milhão? Ou não? De repente não coloca ninguém e vai com um time remodelado, um time com base, de repente como a base principal. Por exemplo, Laranjeiras, João Pedro, Caio Lopes, todos esses jogadores já estão incorporados ao profissional. Foram campeões da Supercopa no último domingo contra o Atlético Mineiro em Cariacica e poderiam ser utilizados. Será que é uma alternativa ou não? Levar muito a sério esse jogo, tentar fazer, sim, o placar e, quem sabe, rezar para os deuses do futebol. Vamos ter que esperar. Mas é claro que a manutenção de Vanderlei Luxemburgo para a quinta-feira dá um indício de que o Vasco talvez não troque o seu treinador. Talvez não faça essa troca. Como nós informamos hoje pela manhã no Bom Dia Gigante, o diretor executivo Alexandre Pássaro já começa a fazer os seus primeiros contatos. Sim, já está fazendo contatos com empresários, com pessoas do meio do futebol, pessoas que possam ter jogadores interessantes e importantes dentro de um nível salarial que o Vasco possa trazê-los. Vai ser feita, sim, uma limpa, mas se discute em cima desse plano, dessa ideia, dessa estratégia, como rescindir com esses atletas ou então envolvê-los em negociação, jogadores como Leandro Castan, como Fernando Miguel, como Werley, jogadores que são mais caros, o próprio Germán Cano, Martim Benítez, todos esses jogadores entram um pouco nessa situação. Quem vai querer? Como negociar? O certo é o seguinte, não há nenhum jogador inegociável hoje no elenco do Vasco. Se pintar a proposta, o Vasco vai fazer. Se pintar a possibilidade de troca, o Vasco vai fazer. Se tiver como emprestar, o Vasco vai fazer. O importante é desanuviar a folha, ter jogadores capazes de render e aí em cima disso brigar por algo melhor. Haveria uma possibilidade de na sexta-feira até dar-se quatro dias de folga para que os jogadores ficassem como se fossem umas mini-férias, mas a princípio não vai ter isso não, jogadores vão treinar porque dia 3 de março, na quarta-feira, já tem a abertura do Campeonato Carioca, que é uma outra situação. Com que time o Vasco vai? Com que roupa o Vasco vai para esse Campeonato Carioca? Vai usar a molecada? Vai colocar a molecada para poder ganhar experiência? E quem sabe, os que forem bem em maio, poderem já participar do Campeonato Brasileiro da Série B? E a Copa do Brasil, o Vasco vai priorizar? Vai fazer um time para, de repente, conquistar ou brigar melhor do que foi esse ano que passou? Bom, são expectativas, a gente fica nessa expectativa. O certo é, sexta-feira vai ter essa entrevista do presidente Jorge Salgado. A gente espera que sejam coisas efetivas, ações, já definindo quem vai ser o treinador ou não, se Vanderlei vai ficar, já definindo jogadores que vão sair, jogadores que podem chegar, tudo isso precisa ser feito e revisto o mais rápido possível. Eu hoje entrei em contato com o Charles Pereira, que é jornalista em Goiânia, e perguntei a ele qual é o espírito do Goiás para esse jogo. E ele falou, olha, o Goiás está realmente num momento catastrófico, porque já estava totalmente endividado, a queda para a segunda divisão traz uma situação dificílima e o elenco do Goiás está todo à disposição. E eu perguntei, Tadeu, Miguel, jogadores que se comenta muito no Vasco, olha, são jogadores que estão disponíveis, o Tadeu inclusive, os quatro últimos jogos ele não jogou, foi substituído pelo Marcelo Rangel. Tadeu é um jogador que tem um salário alto no Goiás, pode ser que entre numa negociação, pode ser que entre numa negociação, está de alguma forma aberto, da mesma situação que o Vasco, todo mundo dentro do elenco do Goiás está liberado. O Miguel é jovem, o Goiás é claro que quer ganhar dinheiro, gente, vai querer fazer dinheiro com esses jogadores, mas aí fica naquela, ou faz dinheiro se tiver alguém que pague, ou paga o salário do jogador se ninguém pagar, será que uma troca, será que um empréstimo não pode ser interessante para desanuviar a Folha? O Charles Pereira me disse que sim, de repente é uma alternativa, uma possibilidade de negociações. O Goiás está vindo ao Rio, vai se sentar, o Arley, ex-goleiro do Goiás, é o diretor executivo, pode ser que as coisas aconteçam. O mesmo com o Fortaleza, há jogadores no Fortaleza que podem interessar ao Vasco da Gama, podem, podem interessar mesmo o Fortaleza ficando na primeira divisão, podem ser jogadores que o Fortaleza não vai contar e que o Vasco pode usar. Apesar de que normalmente o jogador da Série A não vai querer jogar a Série B, só se pedir um salário muito alto e isso o Vasco da Gama não vai fazer. O certo é isso, o Vasco já está mapeando, já vai fazer a partir de sexta-feira algumas modificações, a gente espera isso e o mais importante, definir como sobreviver em 2021 diante de tanta dificuldade. Logo mais eu venho com o Avenios com mais informações, mais detalhes e vamos trazer também informações sobre Germain Cano. Será que o Cano fica? Será que a situação é fácil? Olha, hoje em dia no Vasco nada é fácil. Um grande abraço para vocês, logo mais a gente se fala. Tchau turma. Atenção vascaínos, ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, casaca!